Ó, vamos lá, mano, vou jogar na jungle tryhard com algum boneco AP, não pega outra coisa, né, meu time aqui, se meu time pegar for AP de novo, pelo amor de Deus, véi, chaco AP, aí você dá uma pegada, não? Gostei, tem dois bonecos pra pôr a cara pra mim, depois eu aperto o R, tem dois AD carry, ó lá, zoe, tinha gente que falava que zoe não aparecia, parece que é zoe sup, ou é pop sup, sei lá, esse jogo tá bom pra fido, hein, véi, e aí, mano, esse Ivone, Ivone quer fazer um acordo, mano, de não roubar meu campo e eu nem roubo o seu? Pô, o cara vai fazer red, vai entrar no meu blue, vai smitar e sair correndo, se for que eu não vou poder roubar dois níveis na mamada por conta disso. Pera aí, Tristaninha, eita, já começou o jogo, eita, Tristaninha, eita, beleza, já deixou o cara cagado, pô, tá ótimo. Pra daí vai botinho, véi, ele morre, ele mata, hein, mano, jogar direitinho? Top já foi de comes e bebe, mid tomogank de vacilão, aqui é da Ivibot, seja o que Deus quiser, véi. Nice gank, hein, véi. Tô com medo não, galera, vem. Tô com medo não, vem, galera, cadê meu time? Olha aí, impressão minha ou meu time tá dando base, galera? Pô, nós não matávamos não, mano, se viesse um player comigo ali, véi. Pô, podia vir um player só, véi. Ué, não entendi. E aí, garoto, tá ruim isso aqui, hein, véi. Só dá uma assustada neles aqui, pro cara pegar a barricada, vamo embora. E aí, Malcai, como é que tá a situação, dog? Se escolher alguém pra apertar R, hein, mano. Ai, véi, que azar, hein, mano. Pô, Mark, hein. Unluck, hein, véi. Faltou escolher o lado certo. Ups. Tá vendo, meu boneco não consegue fazer play assim, véi. Se os caras souberem onde eu tô, isso é muito complicado, véi. Eu acho que não tem dano, mas vai descobrir agora, família. Beleza, galera. Mata a margarina, mata a margarina! Obrigado. Vou ali agora. Merda. Esse first eu não esperava tomar, né, neném? Pode dar merda isso aqui, véi, galera. By the way, véi. Tem que concentrar. Sai daí, Malcai. Vai resetar, mano. Caralho, Malcai. Você é bobo, cara. Meu R vai voltar quando eu estiver fazendo farm no bot. Aperto o R lá, tacar alto pra férias e acabou o jogo. Porque você não invade... Uai, mas eu invado. Mas quando é necessário, né, véi. Não consigo apertar nenhum botão, véi. Nossa, agora eu consegui, véi. Calma aí, aí. O menino não empolga muito, não. Ó a Zoe, meu. Tem que tomar cuidado com ela, hein, mano. Ela não apareceu no mid ainda. Mano, eu não entendi nada, Murder. Isso por que que o Hunan... Não quero que vá isso aqui, não, véi. Sou doidão. Eu vou voltar de novo no bagulho, mano. Eu sou chato, foda-se. Margarina. Ah, esse passinho, Marquinhos. Você deu um bom passinho, ó. Bate nesse aqui antes que eles batem. Mano, eu não vou agivar isso aqui, véi. Não vou, véi. Eu sou nerdão. Eu não tô nem aí, véi. Vai, vai, vai. Põe a cara pra mim, véi. Põe a cara pra mim, que eu vou lutar isso aí, véi. Vai ter que flashar, Margarino. Ah, se for pra agivar, vai agivar morrendo geral, fio. Vambora, hein? Coisa linda. Nossa, eu queria poder entrar na deagondaria ali agora, ó. Agora eu ia invadir. Quem perguntou quando eu invado, agora era um bom momento, ó, mano. Só que eu preciso de follow-up, saca? A real falou no chat. Ah, é por isso que vocês queriam que eu lesse o chat naquela hora. Ó, vocês é como? Tudo em prol ao guerreiro, né, mano? Morri? Agora eu entendi, véi, que vocês estavam falando pra ver o chat. Mano, vocês estão ligados que eu sou atitude, né, mano? Tive que usar a instas aneus pra não tomar da pop na parede, tá ligado? Tem firzinho na pop ali também, pra ela não me cancelar. Ai-se, galera. É isso, véi. Se você fosse um artista, galera, e cantaria música, quanto que você cobraria pro seu show, véi? Vai ter pagode. Pera aí que vai ter pagode. Meu Deus, ele roubou, véi. Ladrão. O cara não rouba só campo, não. Ele rouba buffs também. Raid all right. Vai dar ruim isso aqui no mid. Espero que eles percebam, véi. Eu não vou lá, não, véi. Só depois de roubar isso aqui. Nossa, eu faço um estrago ali, galera. Foda-se. Só flashei porque você roubou minha jam aquela hora. Vai estar na BGS? Mano, eu nem sei quanto que é a BGS aí. Mas eu sei que eu vou estar no Big Festival em São Paulo, véi. Dia 1 e 2 de julho, né? BGS depois eu vou ficar sabendo, né? Como é que vai ser. Unreal. Ai, essa ward quebrou minhas pernas. Mas eu acho que eu vou igual. Pode ser a pop mesmo, mas a play foi ruim, galera. A play foi ruim. Que? Foi boa? Vai, então tá bom. Vai, acabou o jogo. GG, galera. Nice, mano. Meu Deus, galera. Uma vitória, mano. Uma... Pô, respeita, mano. Beleza. Esse jogo aqui rolou um impacto selvagem, né? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma